Agora a lua cheia, a branca lua, a pálida moeira, a sua flor, quem me dançar, quem me ancha, vem com a sua, quem me tem essa chave, não acertou. Quem me dançar, quem me ancha, vem com a sua, quem me tem essa chave, não acertou. Lisonha, vagabunda, nunca espera, ninguém que me despede o seu carinho. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. Só o filho da ilusão e da quimera, que o pai sem necessidade é domínio. O pai sem necessidade é domínio. O pai sem necessidade é domínio.